Fala Felhos, Let's Together, mais um review na Moto Sprint, hoje capacete Bell RS1, modelo que já foi top da marca, como tudo evolui, hoje chegou o ProStar, porém você vai ter um excelente custo benefício com máximo em proteção, acompanha esse review, Felho! Eu não sei se você viu o review do Qualifier, que é o modelo de entrada deles, eu vou deixar o link aqui embaixo, peço que você veja, porque mesmo o modelo de entrada deles já é fecho fivela e a viseira é a mesma desse aqui, a diferença é que lá você tem essa trava aqui, que não tem função, a viseira abre e fecha normal, aqui por exemplo, você empurrou para frente, você está com chuva, a entrada de ar aqui para ventilar e a viseira já tem um tratamento antibaçante, certo, você não precisa de pinlock aqui, você tem o normal e você tem a trava, que ela não abre de jeito nenhum, isso é muito bom para capacete de alta performance, muito bem, o casco bicomposto, então ele é Kevlar e fibra de vidro, o que segura muito bem, uma pancada forte, uma pancada extrema, um belo forro de EPS para segurar o seu cérebro maravilhoso lá dentro e o forro você vai ver daqui a pouco como são os detalhes. as entradas de ar que favorecem muito a ventilação e o conforto térmico do nosso coco, você tem uma entrada frontal inferior, frontal, frontal, desculpa, central e frontal superior com acabamento no spoiler, acoplado direto no casco, você pode ver que é um casco pequeno, eu gosto de capacete que tem casco pequeno, túnel de vento, quebra muito bem e ventila a sua cabeça. A viseira para retirar e colocar da mesma forma do qualifier, você tem aqui o processo de engate rápido, você apertou aqui, ela saiu, encaixou, ela voltou. Beleza? Você vê que eu mal olhei aqui, muito simples e prático de manusear. A parte do forro. Forro removível, antibateriano, super confortável, a diferença em relação ao qualifier, por exemplo, olha só, essa parte aqui, como veda bem para diminuir o ruído. Queixeira, fecho, fivela. Tá vendo? Ó, sou obrigado a regular toda vez, ó. Aí, fechou. Ó, essa é a diferença. Não embaça. Ó como veste, ó como veste o casco. O verso. Top total. Concluindo mais um review, Felius, capacete Bell RS1, um super capacete, vai te oferecer muita segurança, proteção máxima. Prova que você precisa para um uso extremo, para qualquer tipo de uso. Aqui você tá luxo. Campo de visão também maravilhoso do capacete. Leve, pequeno casco. Um capacete num custo-benefício, nesse preço, com tudo isso, você não vai achar. Então, o link tá na descrição do vídeo. Acessa lá, mostroprint.com.br. Eu espero que você tenha gostado. E vai, porque sua cabeça não tem preço. Beleza, Felius? Aguardo o próximo review. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Obrigado.